Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasa não Vou pegar essa menina que vai tomar sarra não Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Embrasa não Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco de skunk, de balinha e de cachaça Embrasa, 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 embrasa Tô muito louco e não tenho hora pra voltar pra casa O maluqueiro não tá sendo maluca, as mina faz isso aqui, tá? Se eu tô no baile de favela muito louco de combão Vou pegar essa menina que vai tomar sarradão Como que eu tô, 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 tranquilão Como que eu tô, embrasadão Como que eu tô, tranquilão Como que eu tô, embrasadão Embrasa, embrasa, embrasa